Olha só, o prefeito Fábio Gentil está aqui ao lado do vice-prefeito Paulinho, o deputado José Gentil. Prefeito, qual a sua mensagem no dia de hoje para todos esses alunos e as pessoas que vieram prestigiar a nossa independência? A mensagem é de agradecimento. Esse patriotismo deixou bom o nosso país, um lindo país. Senhoras e senhores, o destino da Unidade Integrada Municipal José Castro. São 513 alunos, localizados na Avenida Francisco Castro, no bairro Ponte. E a equipe gestora, diretora-geral, Lisiane Machado da Silva. Diretora de Jumpe, Edjane Martins Chaves. Supervisora Pedagógica, Ana Cristina Mendeiros, Castelo Branco Souza. Coordenação EJA, Maria do Perpétuo Neves Pinheiro. Fundamental 1 e 2 e EJA. São as modalidades de ensino, meu amigo. Coloca aí o hino para nós. Colos de funcionamento, matetino, despertino e noturno. Aqui, os principais programas AEM. Membro, em Caxias. Novo Mais Educação, Mais Alfabetização, PSE e os projetos desenvolvidos. Atividades pedagógicas interdisciplinares e semana do meio ambiente. Pode ser o hino mesmo, viu? O hino melhor. Barraca Ademix, turma de administração da Uniplan. Tem água, salada de fruta e bombom caseiro. Tem Hernandes, turma de, com a Bengtia, os de, com a qual a a aciAAAA que não dá voting na Europa. Retirem knows o que scout apurtando o meio ambiente. have enos, maisketas ao vivo!